Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontas bem abertos, dando amplitude no centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Melo, abriu o jogo pela ponta. Marcelo. Melo. Belo drible, enganou a marcação. Mandou na área. Tirou dali e acabou com a pressão. Jorge. Melo. Marcelo. Jorge.